Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, continuando a nossa semana aqui. O Olympia já passou, meu amigo, mas já tem o Romania Pro daqui a pouco. Tem o Muscle Contest Fit Pira, que vai ser legal demais, mas eu quero falar do Andrew Japp. A gente tá vendo aqui na sua direita o Andrew lá no Texas Pro e à esquerda o Andrew no Olympia. Não veio tão bem, é lógico que não é tão simples assim comparar por apenas uma foto, mas dá pra dizer com tanta tranquilidade que o Andrew não tava no seu melhor nesse Olympia. Ele tinha ficado em oitavo lugar no Olympia do ano passado, 2022, acabou ficando em quinto lugar nesse, entrou no top 5, mas de longe não é o seu melhor físico. Muita gente não tava no seu melhor, muita gente também não apareceu nesse campeonato. E por falar em aparecer, tem muita gente falando aí que não tá recebendo os vídeos, então se inscreve no canal, liga notificações, vai naquela sua abinha ali de inscritos no seu aplicativo que tem o feed só dos inscritos, é muito mais fácil achar os vídeos lá. E o Andrew Japp, ele fez uma declaração depois do Olympia. Olha só, postou medalha aqui, muito bonita medalha por sinal, né? Ele coloca, estou muito grato, quinto lugar no Olympia, sem comentário, sem reclamação, sem desculpa e sem negatividade. 2022, 2023 foram anos muito ativos pra mim nesse esporte e sem descanso nenhum. E agora eu vou desligar completamente, vou descansar, vou tomar um tempo aí muito bom e depois eu voltarei. Ele agradece a Pro League, aos patrocinadores, ao treinador, etc. Pra quem não lembra, né, cara, o Andrew Japp virou o profissional no Arnold Classic Amador 2022. Aí ele competiu, ganhou o show, ganhou a vaga, foi pro Olympia 2022, ficou em oitavo lugar na estreia, sem descanso nenhum, competiu esse ano de novo, foi no Texas, ganhou vaga, foi pro Olympia. Então são dois anos aí praticamente sem descanso, sem off e realmente tá precisando, chegou a hora do Andrew descansar e trazer uma versão renovada pra 2024. Olha aí, a medalha de quinto lugar, muito bonita, né? A gente, alguns caras precisavam descansar realmente. No caso do Andrew, mesmo estando cansado, com o físico aparentemente não tão legal, com não tendo a ser melhor, ainda foi bom o bastante pra conquistar um quinto lugar. Isso mostra a competitividade que ele tem, isso mostra o potencial que esse cara tem, isso mostra o trabalho que ele faz. Eu particularmente não gosto tanto dos métodos que o treinador dele usa, o Cycle Fitness, acho que é muita gambiarra, muita alteração em algumas coisas que não são necessárias e isso faz com que ele... aqui ó, aqui tava até de boa. Na hora de treinar, a cadeia posterior dele não é tão boa, glúteo, femoral, eretores de espinha, ele faz um monte de adaptação em leg press, ao invés de treinar realmente exercícios que são os específicos pra cadeia posterior. Não dá pra questionar o resultado, o cara tem um físico excelente, uma genética excelente, mas talvez seja um daqueles momentos que a gente fala que o cara tá melhorando apesar do treino que faz, e não devido ao treino que faz. E a gente vê ele treinando mais pesado e fazendo movimentos mais eficientes, efetivos aí quando ele tá em Dubai. Então vamos ver o que espera, o que o futuro entrega pro Andrew, ele já tá indo pra Dubai, vai descansar por lá, e vamos ver o que esse brother traz pra gente em 2024. O que o Andrew Jack vai trazer em 2024, eu não sei, mas o que a Insider tá trazendo pra gente agora, meu amigo, é incrível. Black Friday chegou mais cedo na Insider, já tem descontos e promoções no site, e essa semana especificamente é T-Shirt Week, a Semana das T-Shirts, com descontos especiais pra vocês, usa o meu cupom, cuponsHAIMBF. De cara você tem 12% de desconto, mas como é a Semana das T-Shirts, você vai pro site e os descontos podem chegar até 40%. Esse é o momento que você tava esperando pra conhecer Insider, se você não conhece ainda, vai lá, compra uma peça, aproveita o desconto, conhece a tecnologia. Cara, tem T-Shirt de 2, 3 anos, eu não sei qual que é a nova, qual que é a que chegou agora, qual que é a de 2 anos atrás, porque a durabilidade é enorme, não desbota, a linha não quebra, não deforma. A T-Shirt tá disponível em vários tamanhos, e olha só o tanto de opção de cores que você tem, só que é o seguinte, cara, promoção muito boa, até 40% off. Se eu fosse você, eu corria lá agora pra garantir o seu tamanho preferido, a sua cor preferida, tá pra comprar kit. O kit tem mais desconto ainda, você pode comprar kits com amigos, porque você pode escolher cada tamanho, cada cor de camiseta do kit, só que corre, porque quando tem promoção assim, os estoques acabam rapidão. Espero vocês lá, o link tá na descrição, tá no QR Code e tá no comentário fixado. O Ruff Diesel fez aqui um videozinho explicando como ele foi no Olympia, explicando um pouco do futuro pra ele. Ele começa falando que ficou em quinto lugar, que já pegou o feedback dos árbitros, que vai competir no Xeru Classic, não nesse final de semana, no próximo. E ele falou que tem alguns pontos que ele vai fazer diferente, ele vai competir agora pra garantir a vaga, depois é um off-season e ele vai mudar algumas coisas. Ele falou assim que de cara, ele vai fazer mais trabalho acessório. E ele cita como trabalho acessório, panturrilhas, abdominais e antebraços. E aí tem um pequeno parênteses aqui pra mim, com o maior respeito ao Ruff, panturrilha, abdominal e antebraço. Por mais que a gente ache que a juizada não avalia, não sei o que lá, mas são pontos-chave pra trazer uma estética, uma proporção e uma linha melhor no físico. Então uma perna com panturrilhas grandes, cara, fica muito melhor visualmente. Um braço, com antebraços poderosos ali na medida certa, fica muito melhor. Abdominais, pô, nem se fala. Então não dá pra dizer que seja um trabalho acessório. No powerlifting a gente tem algumas definições. Então, por exemplo, quando você vai fazer treinar pra supino, porque no powerlifting você não treina pra estética, você treina o movimento. Você quer ficar melhor e mais eficiente naquele movimento. Então quando a gente vai treinar supino, a gente desenha um treino. O movimento primário quase sempre é um supino reto, que é o movimento de competição. Talvez a gente tenha um segundo exercício primário, que é uma variação do primeiro. Então a gente faz ali um supino com os bordes, com as tabuinhas, pra limitar um pouco a amplitude, pra trabalhar a deficiência específica do atleta. Aí a gente vai pro movimento secundário, que é o movimento que ajuda secundariamente naquele principal. No caso do supino é o tríceps. Então você faz uma variação ali de supino fechado, ou de tríceps francês, ou de mergulho, ou alguma coisa assim. Um movimento que vai ajudar o tríceps ficar forte pra que ajude o supino. Depois, lá em terceiro ou quarto exercício do treino, a gente tem movimentos acessórios, que pro supino, pode até ser um abdômen, pra abdominal ficar mais forte, e estabilizar melhor o movimento. Pode ser um puxador costas, pra que os dorsais fiquem um pouco mais fortes, e também estabilizem melhor o movimento, principalmente pra quem compete equipado. Quando o cara fazer um treino de deadlift, por exemplo, você vai treinar deadlift variações, deadlift no bloco, que os bodybuilders usam muito hoje em dia, que é um movimento que você consegue estimular muito a cadeia posterior, sem gerar tanta fadiga na nervosa central. Ou seja, você consegue colocar mais volume de treino, com menos fadiga, e fazer isso mais frequentemente. Um secundário pode ser um good morning, pode ser um stiff, e um acessório pode ser sim, um abdominal, ou um exercício pra bíceps, por exemplo. Então, isso se encaixa muito bem dentro do powerlifting. No bodybuilding, eu acho que ele usou mais ali, por usar o termo, mas sendo bem técnico aqui, pra mim não dá pra dizer, porque são músculos que são considerados e fazem parte do corpo. E lembrando vocês, a consultoria tá aberta de novo aí, a gente tem vaga pra semana que vem. Tem um link aqui na descrição, se você quer fazer parte da consultoria, entra lá no link, eu já chamo você, a gente conversa, e já marca a sua consulta. E o Ruff continua falando aqui o seguinte, cara, que o segundo ponto que ele quer melhorar, é o volume geral. lembra que a gente falou ontem no vídeo, mostrou lá os três Ruff Dieselzinho e tal, do Dubai, do Legend e do Olympia, ele tava mais leve no Dubai, no Legend, e mais pesado no Olympia, ele falou assim, que a arbitragem preferiu a versão mais leve dele. Aí teve uma galera que me questionou, mandou inbox, questões assim, perguntas cabíveis, cara, razoáveis, interessantes, perguntando o seguinte, se a arbitragem preferiu o Ruff menor, por que só o Bustard que eles querem maior, né? Então o lance é o seguinte, o Ruff esclareceu isso um pouco melhor pra gente, era até meio claro, mas ele fala, por que que os árbitros gostaram da versão mais leve? E ele fala o seguinte, aconteceu porque eu tava mais seco e definido, apesar de estar um pouco menor, eu estava muito mais seco e definido, por isso ele fala, por isso quero fazer um off, o limite dele é 187 libras, ele falou que quer fazer um off, bater 200 libras aí, quase 9 quilos acima do seu limite, segundo ele, raramente ele faz um off tão pesado assim, mas ele quer adicionar muita massa pra chegar ao maior possível e o mais seco possível, porque aí sim a arbitragem vai gostar, esse é o feedback que ele recebeu, o que é meio básico do bodybuilding, né? Vamos dizer. E eu realmente acho que, mesmo que ele não melhore, tanto seu antebraço, sua panturrilha, porque, pô, ver o Urs, aquela panturrilha gigante, ver o Ramon, aquela antebraça gigante, de repente é isso que entra no imaginário, mas eu acho que o Ruff, com o limite de peso dele, colocando esses 5 quilos a mais que ele pode colocar aí, que faltaram do Olympia, chegando extremamente condicionado, volta a repetir, cara, é um cara difícil de ser batido, pode voltar ao jogo, contra Ramon e Buster, não sei dizer, eu gostaria muito de ver, mas ele descola do resto ali, pelo menos, e volta a ser algo perigoso pros dois da ponta, quero a opinião de vocês sobre isso. Também saiu aqui um vídeo do Horst, né, cara, ele tá na Romênia já, junto com o Lucas Garcia ali, com o Pinduca, com a Lala, o Horst tá tranquilão, né, cara, ele tá levando aí a sua estreia profissional, com muita tranquilidade e bom humor, pelo menos é o que parece, com muita leveza, ele entende que a sua estreia, que não existe tanta pressão, ou não deveria, existe tanta pressão em cima dele nesse momento, vai estar com o Tocaraz muito bom, o Senso Andalda, o Netandre acha, ele até brincou e mandou, acho que todo mundo viu esses prints aí, das conversas do Horst, mandando o Senso Andalda comer um zamburto, e comer um açúcar, pra ele enfrentar, o Horst é muito foda, né, cara. Então é legal, tanto o Horst quanto o Dauda são atletas do Milos Archev, vai ser bem interessante, eles vão se divertir muito, e eu quero a opinião de vocês aí, sobre as chances do Horst neste Olimpia, e pra mim, pelo menos, ele parece muito tranquilo, muito calmo, muito confiante. No próximo vídeo, eu vou trazer um pouquinho de informações sobre o Dauda, como ele vai fazer pra ir pro Romênia, até achei um pouco confiante demais, e eu tô um pouco preocupado, enfim, vocês vão ver no próximo vídeo, se inscreve aí no canal, daqui a pouco eu tô de volta, valeu!